e boa tarde meus amores tudo bem com vocês gente 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 é tem um encosto de canal aí que esse canal da gente tem uns encostos aí sabe que vive enchendo o saco né vivo falando merda é o zezé tá feliz lá e tudo se estava metendo a lenha mesmo felizes não tá não ele tá fazendo de conta que tá feliz né porque ele vai vai mostrar tudo que ele quer ele vai mostrar que não tá bem com ela e vai mostrar não tem como mostrar né a gente só tá sabendo porque tem fonte né segura que vê tudo isso né agora esses encostos de canal aí vocês têm inveja do zezé eu inveja inveja de gente que gosta de trair os outros eu não tenho inveja não eu tenho nojo desse povo é nojo eu prefiro ser pobre trabalhar de faxineira trabalhar de qualquer coisa é capinar do que tem que pegar destruir a família dos outros e e entrar para dentro e ficar no bem bom tá que isso para mim é coisa de mulher que não presta né então eu acho assim ó é as pessoas vem aqui no canal os encostos de canal vem aqui no canal para falar besteira porque estão recalcados porque a gente tá falando né deles porque eles também são iguais que pra mim quem defende eles é igual a eles né então fica se doendo recalcado e vem aqui debater né então vocês tem que ficar tranquilas né porque é vocês são igual é igual a eles né pessoa que defende eles é igual a eles não tem outro jeito né gente é tão falando aí no namorado posto namorado do zezé eu já sei disso aí há tempo já sei já sei disso aí há tempo que o zezé trai ela mesmo zezé não respeitou nem a mãe dos filhos dele vai respeitar a quenga imagina eu não sei que eu não sei se quenga é respeitada eu não sei se destruidora de lar é respeitada mas nunca nunca que destruidora de lar da onde que ela tirou isso hein da onde que essa quenga tirou isso que ela tem merece respeito mas nunca agora tá fazendo até bazar agora hein fazendo bazar com essas roupas de marca de bunda aí hein ah credo quem é que vai vestir isso creda não que que é isso as pessoas compram essas roupas dela ela não tem cacique para vender roupa que ela usou não sua essa mulher pobre de espírito ela não tem cacique para vender roupa é com cerola suja não essas roupas suja fedendo fedendo essa mulher é porca demais gente vai comprar roupa de sua mulher não mulher é porca nojenta suas roupas fedida aí credo gente que atrás fede hein creda ah não não não